E aí meus amigos da Elite Clássicos, aqui é o Su, de volta na área com Mega Man Legends. É meus amigos, conseguimos então, o que a gente fez? A gente fez a dungeon do lago de um, né? Conseguimos algumas coisinhas. E eu fiz item development? Eu acho que eu não fiz, mas eu vou tentar de novo. É, não tem. Oi, oi, oi. Beleza. Ah, e não se esqueçam de ativar as legendas, é. Se bem que eu não sei se vai ter alguma coisa que eu vou fazer com legendas hoje, né? Eu acho que eu vou fazer algumas sidequests, né? Eu vou voltar para as ruínas do lago, pessoal. Porque lá tinha uma conexão com as ruínas subterrâneas da ilha. Aquelas meio interconectadas, sabe? E agora que eu consegui a grande granada, eu consigo abrir algumas paredes pequenas, não as grandes. Algumas paredes de pedras pequenas, eu vou poder utilizar a grande granada para abri-las. Então eu vou voltar aqui só para poder pegar esses itens em questão. O problema dessas granadas é que a munição delas é extremamente baixa. Isso não é interessante. Ah, ó. Sai, tomei um combo ali. E para fazer o upgrade de munição delas custa 50 mil. Pelo menos está custando agora, é muito caro. Eu sei que esse preço vai melhorar, né? Se eu fazer mais boas ações, dar mais presentes para a Rally e tudo mais. Porém, não é como se ela fizesse isso porque ela precisa... Porque, sei lá, ela quer dinheiro em troca para fazer algo por nós. Não é isso. É porque dinheiro também é energia nesse jogo, né? E custa muito fazer as coisas. Olhando para esse lado. Mas é engraçado porque até a franquia brinca que a Rally é um pouquinho no cenário em relação a isso. Acho que no Mega Man Legends 2 que isso acontece. Mas não quero colocar em xeque o carácter da menina, não. Enfim. Eu vim aqui só para poder pegar os itens que ficaram para trás. Está vendo essa parede? Joga uma bomba. Uma grande grenade, né? Agora eu também posso fazer isso aqui, que é bem legal. 5.600 zenes. Ótimo. Uh. Eu sei que é caixa e armadilha, mas elas sempre dropam... Quase sempre, né? Dropam uma quantidade razoável de money, dinheiro, cash. Zenes. Então eu acabo fazendo isso. Esses inimigos de escudo são um pouquinho complicados. Eu vou ignorar eles. Se possível. Eu já gosto de deixar marcada aqui, porque essa área é um pouquinho complicada. Assim no mapa, né? Já tem uma saída aqui. E aqui também. Eu já estive aqui. Olha só. Vamos ali para o norte. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem um baú. Old Launcher. O lançador antigo. Acho que é para a Ro fazer... Existe uma espécie de lança-missos que vai ser muito bom. Que é leguados. E eu vou querer fazer ele. Deixa eu só dar uma olhada no mapa. Essa parte conecta com o outro lado da dungeon, né? Do lago. Aqui já teve um baú que eu peguei. Eu posso quebrar essas paredes. É bom sempre estar dando uma olhada para ver se tem algum item na parede. 220 Zenes. Como eu não tenho muita munição... Eu queira quebrar aqui, mas... Não quero gastar tanto. Vamos ver. Aqui. Não é tanto dinheiro, mas... Todo dinheiro é bem-vindo. Deixa eu quebrar aqui. Nada aqui. Acabou a munição, né? Eu tenho item que recupera a munição. O que é que eu não tenho? Se tiver algum item aqui... Tem um buraco na parede. Nossa! Eu consegui interagir com o buraco na parede atrás do bloco. Mesmo sem destruir ele. Isso foi conveniente. Main core shard. Nossa! Isso foi muito conveniente. Acabei bugando aqui. Glitchando. Abusando de um glitch. E... Eu juro para vocês que eu não sabia que isso era possível. Simplesmente me ocorreu de tentar fazer isso agora para ver o que acontece. Esse lado leva para o outro lado da... Daquela dungeon, né? Do lago. Eu não vou fazer isso. Eu vou pegar outro caminho aqui. Ah, aqui eu já vim. Estou ficando perdido já. Ah, fica a dica aí para vocês, então. Será que tem alguma coisa aqui? Tem um muro na parede, né? Acho que não deve ter nada aqui. E como os inimigos não dropam munição nesse jogo... Acho que no Legend 2 eles fazem isso. Estou tentando de checar aqui para ver se tem algum buraco, já que eu não tenho munição. Mas eu acho que não tem não, pessoal. Ah... Senão ele não estaria falando isso aqui. Nossa, eu dei muita sorte em tentar fazer aquilo. Juro para vocês que nunca eu tentei fazer isso. E descobri isso agora. Depois de tantos anos jogando esse jogo. Fazer o que? É a vida. Ok. Eu posso pegar essa saída por aqui? Eu não sei se... É mais longo por aqui do que voltar pelo lago, pegar o barco. Mas já que eu estou vindo por aqui... Ah, ó. Vamos continuar prosseguindo, então. Quero dar uma olhada no mapa. Não sei se tem alguma coisa aqui pra mim. Depois eu vou dar um giro melhor ainda nessas dungeons. Porque vai ter algumas paredes que eu não vou poder quebrar simplesmente com a grande granada. Eu vou precisar da broca. Como, por exemplo, uma parede azul. Eu já estou vendo ela ficar mais para o norte. Assim. Eu não vou conseguir quebrar ela com essa arma em questão. Ah, eu posso sair por aqui. Vamos ver onde eu estou. Ah, eu lembro dessa parte. Foi onde eu... Que tem umas ruínas e mais lá na frente tem a floresta onde eu... Os bones estavam cavando um buraco, né? Inclusive eu vou ter que entrar naquela dungeon através da... Através de... De que mesmo? Ah... Agora eu esqueci o nome. Através do Flutter, isso. É, eu esqueci o nome da nave. Eu podia ter só falado nave, né? Ok, me leva para casa, bro. Deita. Cura tudo aí. Row, vamos conversar. Item Development. Ok. Não dei nada. Tudo bem, você tentou. Eu tentei também. Tá, então... Sabe de uma coisa? Vamos para o objetivo. Sei lá. Eu não sei. Eu queria pegar a... O Lansami 600, mas eu não lembro como você pega ela. Eu posso fazer alguns minigames. É verdade. Support car. Oricity, card on rise, uptown. Uptown. Ah, é verdade. Bem lembrado. Ao invés de ir para uptown, antes de fazer os minigames, eu tenho que fazer alguma série de quests. Acabei de lembrar aqui. Support car. É, City Hall. Vai ter... O clube dos meninos aqui. Ok. Primeiro de tudo, eu vou falar com a prefeita Amélia e contar para ela o que eu descobri nas ruínas. E aí? O que você está fazendo aqui? Vai acabar sendo preso, hein? E também fazer a doação, né? Para reconstruir os prédios que foram quebrados. Olha lá. Você vai. Muito obrigado. Me pergunta onde deveríamos começar. Então, o único dano que foi causado na cidade foi Cold War Minas e foi um dano bem baixo, né? 3.600 é muito pouco. Então, eu vou fazer essa doação antes que eu esqueça. Pode doar tudo. Você pode doar parcialmente também. Muito obrigado, Mega Man. Isso significa muito para a ilha. E... Eles vão começar a construção. Depois de um tempo, vai estar tudo reconstruído. Sobre a investigação, né? Então, estava certo. Os Riverbots nas ruínas de Uptown estavam ativados. Eu acho que é seguro dizer que aqueles em Close Woods, nas ruínas de Close Woods, também estavam. Mas ainda não fomos capazes de descobrir qualquer coisa sobre o desastre lendário ou do tesouro que você está procurando. Isso também me incomoda. Que me incomoda. Que para onde você vai, os piratas parecem estar lá primeiro. Então, cuidado, Mega Man. Os piratas... Eles são os de menos aqui, né? Essa equipe Rocket aqui. Existe um perigo iminente nessa ilha acontecendo. E não são os piratas. Bom, eles também, né? Mas... Enfim. Eles são secundários. Vamos para o norte. Agora que eu tenho esse super dash aqui. Posso ir rápido? Sem perder tempo. Ok. Essa casinha aqui. Falar com o Jim. Como você encontrou a gente? Ah, esse lugar é a nossa base secreta. Nós ainda estamos trabalhando nela. Ei, você quer ser um membro de nossa gangue? Precisamos de sua ajuda para terminar a base, entende? Ah, você não tem nada que você não queira fazer. O que você diz? Com certeza eu vou entrar na sua equipe aí. Sério? Ótimo. Eu sabia que você ia se juntar a nós. Vamos ver. Eu humildemente peço a você. Não. Eu humildemente torno você o oficial de requisições. Seu trabalho é procurar todas as coisas que precisamos para consertar nossa base. Vamos ver. Primeiro precisamos de uma picareta. Você vai pegar uma picareta, ok? Boa sorte. É, a picareta... A gente consegue com um NPC em City Hall. Um cara que tem um capacete de metal, né? Daqueles do Mega Man Classic. Ele vai entregar para a gente de graça. Ele vai estar andando por aí. Mas eu já sei a posição dele. Nesse caso aqui. Ele está bem aqui em frente ao banco. A ele. Ah, uma picareta? Claro. Você pode pegar emprestado a minha. Emprestado. Nunca devo devolver de novo. Aliás, me preocupa essa menina andando na... Na sacada da casa. Na beirada da sacada da casa. O legal... O mais... Ih, eu entrei na parede ali. O mais legal é o que ela diz. Tipo, assim, mais nem menos. Não faz o menor sentido. Menina, você é jovem. Você é bonita. Não faça isso. O que eu devo fazer? Quando eu percebi o que eu estava fazendo. Eu já estava aqui em cima. Ó. Ela está com a cabeça nas nuvens, né? Literalmente, ela estava no lugar mais alto. Espero que se ela cair, ela quebre uma perna. Sei lá. Eu espero que nada de mal aconteça com a menininha. Aliás, essa menininha aí... Eu não sei se vocês perceberam. Mas os NPCs, eles não são... A maioria deles não são genéricos, né? A maioria. Existem alguns que são. Todos eles têm, né? Um visual diferente ou coisas diferentes que eles fazem. Essa menininha em questão... Ela tem um cachorrinho, né? E esse cachorrinho é aquele cachorrinho que estava perseguindo a Tron há muito tempo atrás. Ei, você tem uma picareta. Eu sabia que podíamos contar com você. Ok, deixa o resto com a gente. Nós vamos consertar esse lugar aí que você nem vai reconhecer. Então volte para dar uma olhada depois. Ok? Ok. Isso vai levar um tempo até eles consertarem essa base aí. E eles vão pedir que eu pegue outras coisas também. Aliás, eu peguei um Ancient Shard, não sei o que. A Large Power Unit. Roll, né? Ok. Vamos encontrar ela. Vamos encontrar ela. Na verdade, ela pode. Eu só não sei se eu preciso de outro item para ela combinar, né? Porque ela precisa de itens para combinar. E eu nunca lembro quais são os itens. Ops, selecionei errado. Desculpa. I'm going. Item Development. Ok. Vamos ver? Ah, não dei nada. Tá, agora vamos para a Up Down. A gente pode ir para a Old Sea, né? A gente pode adotar gatos lá, inclusive. É. Ficar cheio de gatos na sua nave, eventualmente. Eles atrapalham até um pouquinho a... Você de caminhar. Eu, pessoalmente, não ligo muito para os gatinhos que você pode adotar. Mas eu acho que isso deixa a Roll mais feliz. Eu não tenho certeza. Tá, ok. Hoje vai ser um vídeo só, então, para sidequests e minigames. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Porque... As próximas etapas vão ser complicadas. Ok. Isso aqui é tipo uma agência de televisão, né? Tipo... Olha o Mega Man no... Noticiário. Tudo pincelado. Participar de alguns minigames vai ser interessante. Você é um dos nossos participantes no nosso show... É... Dangerous Games, né? Os jogos perigosos, não é? Vamos ver. Qual deles você quer assinar? Beast Hunter... E Balloon Fantasy. Eu vou para o Beast Hunter. Estúdio número 1. Boa sorte. Eu tenho que chutar bolas no cachorro perseguindo o homem. O cachorro é um robô. A proposta. Nosso próximo competidor é o Mega Man e Volnut. Você quer ouvir as regras? Não, eu já sei como que funciona. Rank D. Acerte 10 pontos. Ok. Acerte a bola no... No cachorro mecânico. E faça pontos. Ups. Vem um cachorrinho para mim. Passou um cachorro piscando ali. Que dá mais pontos. Acertar o cachorro... Como bola, né? Você ganha mais pontos. Esse daí, ó. Que apareceu aí no pé do Mega Man. Se você acertar ele no... O cachorrinho no cachorro ali... Você ganha o dobro de pontos. É... E se você acertar ele no que passa rápido... Você ganha ainda mais pontos. Ou se você acertar a bola também. Mas o cachorro vale mais do que a bola. E você não pode acertar o homem. Você perde dinheiro. Ok, Mega Man. Você que seguiu. 14 pontos. Você ganha mil zênios. Vamos tentar de novo. Agora vamos subir o rank. Eu tenho que fazer 12 pontos. E no final de tudo, eu ganho uma recompensa bem melhor. Nossa, eu deixei passar. E você pode chutar, né? Com o pé direito ou esquerdo. Dependendo de X e quadrado. Você pode se mexer, né? Para tentar chutar a bola meio que na diagonal. Ou então dependendo do timing que você chuta. Você pode meio que chutar a bola na diagonal um pouco. Mas eu fico parado mesmo para eu não ficar perdido. 2 mil zênios. Agora 14 pontos. É realmente muito fácil. Pelo menos depois que você aprende, né? Os macetes. Quando você acerta o homem, você perde ponto. Eu não sei se eu comentei isso. Mas já comentando de novo. Eu tenho quase certeza que eu falei isso. Ups. Eu acho que o rank máximo é o A. Ah. Vamos tentar de novo. Rank A, 16 pontos. Eu consigo fazer 18? Então eu nem preciso fazer força para fazer mais do que isso. Não é como se eu fosse ganhar mais dinheiro por fazer mais pontas. É só ser qualificado. Ok. Pare. Sua pontuação é 18 acertos. Parabéns, Mega Man. Você conseguiu. Você ganhou o Zet Sabre. Ok. E você quer tentar de novo? Não. Senhoras e senhores, Mega Man Volnuts. Obrigado por brincar... É, por jogar Mega Man. Ok. Zet Sabre. É, vou poder fazer uma espada laser para o Mega Man. Com isso. Não gosto muito dela. Tem que chegar muito perto dos inimigos. Ela machuca bastante, mas é perigoso. Não sou muito fã, não. Bom, para o próximo minigame, eu vou precisar de velocidade. Vou tirar laser. Vamos ver aqui. Energy mais 4 seria bom. Machine Gun é uma energia mais 3. Vou pedir mais 1. Tira a range. Velocidade vai ser tudo aqui. Eu poderia ter alguns Buster Parts melhores, mas eu acho que com essa configuração está boa. Eu vou ter que atirar nos balões, né? E tem tempo. Você vai precisar de range, de rapid e de... Energy. É, alcance, energia e velocidade. No Balão Fantasy. Quanto maior esses números, melhor. E os meus números não estão muito bons. Eles estão medianos. Objetivo. Acerte as bolas vermelhas, né? Antes que o tempo acabe. Mas não azul. Mano. O Mega Man virou uma metralhadora com energy no máximo. É porque não tem cooldown, né? Ah, o rank dele é tranquilo. Não acerte os... Os balões azuis porque você perde tempo. Eita. Consegui. Em 20 segundos. Vamos lá. O rank vai aumentar e vai ficar mais difícil esse minigame aqui. Você pode se movimentar também. Não tem problema, não. Os balões se dividem como se fosse o... Aí. Eu acho que essa configuração é até boa. Isso sim. Estou me saindo muito bem. Mas vai ficar cada vez mais difícil. Acertou o azul. Essas chances de ganhar... Ficam muito poucas. Porque o tempo... É. É. Nossa. Em 8 segundos. Tempo excelente. Aí depois você pode tentar de novo, né? Esses minigames pra bater recorde. Não é como se você fosse ganhar alguma outra coisa. Oh, oh. Cadê? O último... Perdi no tempo. Oh, faltou só um... Só um balãozinho. Pelo menos eu não gasto dinheiro pra brincar no minigame. Ei, porque eu pulei. Perdi tempo pulando. Consegui? Consegui? 11,70. Ranqueado. Ganhei Mystic Orb. Não. Não quero tentar de novo. E tem mais um minigame que é desbloqueado após você ganhar o Dash. É um minigame de corrida. Ele é bem legal. Eu gosto bastante dele. Diga. Você parece um corredor muito bom. Você quer tentar, pera o meu show? É uma corrida através das ruas das cidades. O que você diz? Sim? Ótimo. Vem então. Vamos lá. Existem três cursos, né? Que a gente pode fazer e cada um tem o seu próprio rank. Além de ganhar dinheiro, eu posso ganhar itens. É... O curso direto. Eu tenho que passar por dentro dos cones sem... Deixar passar nenhum, né? E se eu bater nos cones amarelos eu ganho mais tempo. Droga. Eu perdi velocidade aqui. Tudo bem. Se... Fui qualificado. Tente de novo. Já não é tão difícil assim. Vamos lá. É, se eu apertar pra cima eu vou mais rápido, é verdade. O problema é que eu não consigo jogar bem direito. Apertando pra cima e apertando o botão pra virar a câmera é o que eu tô jogando no teclado. Já que o meu controle tá com drifting. Então eu me atrapalho um pouco nesse minigame. Quando eu faço a curva pra direita. Pra esquerda trampou, né? A direita é um pouco mais complicado. Eu consegui fazer aqui um pouquinho. Ah, nome. Ah. Sei lá. Elite Clássicos... Zuezo. Que cu. Ô, amizade. Beleza. Fiquei em terceiro lugar pra ficar esperto. Vamos lá. Ranquear agora. Sete segundos. Consegui em seis? Vamos ver se eu consigo. Tendo sete. De novo. Na verdade o tempo ele para, né? Quando eu piso no amarelinho. Conseguei em seis e dez. Seis e três. Ok. Misc box. Caixinha de músicas. Ok, agora vamos tentar a curva pra esquerda. Um pouquinho mais difícil. Oh, deixei passar um... Tudo bem. Tá, eu consegui. Mas eu não vou poder cometer esses erros nos próximos ranks. Eu dei uma freada ali, vocês viram? Se eu apertar pra baixo. O Mega Man ele vai diminuindo a velocidade pra... Fazer uma curva melhor. É... We are. Não, que we are. Não, não é Estados Unidos. É... Ah, tanto faz isso aqui, né? Fiquei em terceiro lugar de novo. Vamos lá. Tente de novo. Rack B. Ah, não. Mas eu consegui. Consegui. O importante é eu conseguir. Só ganhando dinheiro nisso aqui, gente. Ah, vale só. Vai vendo só. Vou ficar rico. Devo ficar assim. Ah, quem dera eu vou com 50 mil agora. Consegui. No rank A. Omni Unit. Nossa, isso aqui é muito bom. Ah. Ah. Quero tentar de novo. Não. Eu quero... Perdão. Já acabei arrotando aqui. Foi sem querer. O curso técnico. Eles são mais difíceis. O Omni Unit. Isso é maravilhoso. Ele ganha técnico pela sua dificuldade. Deixa eu passar ali. Ah. Vamos lá. Vamos lá. Arranque C, D, C e... É mais fácil. B e o... B e o A já fica mais difícil. Oax. Oxi. Perdi tempo demais. Acho que eu não vou ganhar. Tá. Consegui. Não posso ficar vacilando assim não Caraca, eu já tô com 62 mil já Caralho, 18 segundos Nossa, agora ficou difícil Se eu não falhar Isso aqui é fácil no controle, né O teclado é... Gosteza Ah, perdi velocidade Foi porque eu soltei o botão de corrida Foi só isso Perdi Droga O tempo acabou Ué, eu posso tentar de novo sempre que eu quiser Falhou ali, eu não passei por dentro Dos cones Ficou desqualificado É O curso técnico é bem chatinho No teclado Acho que o controle é um pouquinho mais trancado Embora tem gente que nunca se acostumou com os controles desse jogo Eu já me acostumei, mas... O teclado é meio brabo Pô, eu passei... Direto Nossa senhora Por mais que eu tenha freado ali, eu não consegui evitar Se eu for na velocidade normal Posso manusear melhor as curvas, mas aí eu perco tempo 15 segundos é um tempo bom Vamos pro pro ranquear 16 segundos Se eu conseguir os 15 de novo Tá bom Eu tô qualificado Ah, perdi Essa eu tenho certeza que eu perdi Tá, falha de propósito Eu vou tentar de novo Ah, faz a curva direito, bebido A culpa é toda a meta, né? Não é nada dele Ah, perdi no tempo Pô, tá difícil isso aqui, hein, filho Tá difícil Tá, acertar esses cones amarelos é essencial Vocês entendem a minha frustração Ah, o tempo acabou tão rápido É, vamos tentar de novo É, realmente Não teve legendas nesse vídeo pra eu legendar Então vai ser um vídeo fácil de postar Eu não vou ter tanto trabalho Mas no próximo vídeo vai ter legendas pra vocês ativarem aí Oh, meu filhinho Mas pra mim é bom Porque Eu também tenho o meu canal, né, pessoal Que eu também faço vídeos legendados assim Tá, eu não trabalho a menos Tô bem Isso é bom Eu não consegui pegar o cone amarelo Eu não consegui passar pelos cones vermelhos Eu não consegui fazer nada Vamos lá Vamos lá, tentar de novo Eu só quero fazer esse mini game pra finalizar o vídeo Porque só falta esse round aqui Round Não é luta Mas eu tô tendo uma luta pra poder vencer isso aqui Não, eu vou perdendo tempo Se eu não pegar os cones amarelos eu não venço Pô, porque eu tô com tanta dificuldade Eu consegui 15 segundos Quando eu faço essa curva Eu começo a perder controle do Mega Man O que aconteceu aqui, droga? Já era Me ia ganhar mesmo se eu passasse por dentro dos cones Eu fiquei preso no cone ali Quando não é uma coisa, é outra Nossa, isso aqui é um show de fracasso Um atrás do outro Eu falei que Por que não passa Ah, caramba A culpa é minha, mas eu tô colocando a culpa no jogo Bom, grande parte do problema também É porque eu tô jogando pelo teclado Mas isso também é a culpa minha Mega Man, para de ficar preso Ah, não, não dá Assim não dá Esse vai ser o episódio mais engraçado dessa série Pra você, né Pra mim Eu já preciso de saco cheio Ah, não pegou o cone Ok, eu acho que eu consigo, hein Não Eu não consegui fazer a curva Acabei soltando a... Porcaria Vai ser edição mesmo, hein, galera Não quero gravar de novo, não Ah, passou a maravilha Não Por que eu faço isso? Por que? Por que? Não escuta Ah, eu tava indo bem Mas essa última curva foi muito fechada Oh, consegui Consegui 2,70 Um chifre gigante Ok É isso que eu mereço Ok, chega Nossas audiências foram as maiores que já tivemos Por favor, volte e tente de novo É claro, né Mega Man é um cara famoso nessa ilha Claro que o pessoal vai assistir Legal, eles têm Tudo Mas ele é tão pequeno Eles têm O seu próprio sistema de TV aqui, tá ligado? Eu acho isso engraçado Tá, é... Vamos procurar Item development Vamos ver o que a gente consegue Aqui está O Zet Saber e o Pain Light foi usado para fazer a Blade Arm Essa é uma arma de curto alcance Provavelmente é melhor usado quando você estiver com problema E estiver cercado de inimigos É, foi só isso Zet Saber é... Tipo uma espada laser do zero Mas eu não vou equipar ela, pessoal Porque eu vou precisar dela para a próxima dungeon Eu consegui um Omni alguma coisa aqui, né Omni Boost aumenta um ponto de cada, né Hum... Não é tão bom assim não, né Existe um Omni útil Que aumenta dois e três Acho que é melhor Por aí vai Já que eu consigo melhorar aqui Ué, deixou o Omni Unity Vamos ver o que a gente consegue aumentar aqui Rapid Fire Eu não lembro o que eu contava Booster Units É, Machine Gun é boa Mas o que aqui Esse aqui não é bom Não Destroy Acho que assim está bom, por enquanto Bom, então é isso aí, pessoal Me desculpa pelo vídeo logo Mas eu me atrapalhei bastante nesses minigames No próximo vídeo aqui eu estarei, então É... Vou ver se dá para fazer mais algumas side quests E a gente vai para a dungeon Utilizando o Flutter Vai ser interessante E vamos ver no que vai dar É... Tem mais coisas interessantes para a gente fazer E descobrir nesse jogo É... É isso aí Então um abraço para vocês, pessoal O meu canal vai estar aí na descrição Com o link Para quem quiser dar uma passada lá Eu já agradeço desde já, beleza? Então a gente se vê aí numa próxima oportunidade Então tchau, tchau Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau